Música Oi, mãe Uuuuuu Uuuuuu Sorry Uuuuuu Uuuuuu Sorry Baby 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 Ooooo Baby Baby Ooooo Eu aviso todo mundo do snap que tem vídeo novo no canal Tem vídeo novo no canal, gente Caralho Vai tomar no cor se você não foi ver Gente, até o Teu já falou que tem vídeo novo Acabou de sair dele, vlog Alguém cagou na cama, não sei quem foi que cagou, né Mas vai lá ver, tá muito do lado Você vai gostar A 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